O Conselho Nacional de Trânsito adiou para o dia 2 de março de 2016 a obrigatoriedade do exame toxicológico para motoristas que quiserem tirar, renovar ou mudar as habilitações nas categorias C, D e E. Os processos de habilitação que já tiverem sido iniciados até essa data não entram na determinação. O teste toxicológico vai detectar se o condutor fez uso de alguma substância psicoativa num período de 90 dias antes do exame. De acordo com o Ministério das Cidades, a decisão tem o objetivo de unificar o prazo com uma outra portaria do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que também determina a exigência do exame toxicológico para motoristas profissionais do transporte de cargas e de passageiros no momento da admissão e do desligamento. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. De Brasília, João Pedro Neto.